Olá, seja bem-vindo a STP TV. Hoje vamos falar de um tema relevante, bastante relevante até, do qual todos os cidadãos devem estar conscientes. Comigo terei o doutor Adair Bahia e juntos vamos ter uma conversa à volta da Constituição São Tomense, sua evolução e seu futuro. Após essa conversa, após essa conversa, juntar-me-á, Patrícia Trovada e faremos habitual análise da atualidade. Para já fica uma breve reportagem. Na emissão de hoje da STP TV vamos falar da Constituição de São Tomé e Príncipe, o que se destaca quais são as críticas de fazer, que análise tem deste documento essencial para todos os países. A Constituição é um conjunto de normas do governo que pode ser ou não codificada como um documento escrito, que anumere e limita os poderes e funções de uma entidade política. Essas regras formam ou constituem o que a entidade é. No caso dos países e das regiões autónomas, o termo refere-se especificamente a uma Constituição que define a política fundamental, princípios políticos e estabelece a estrutura, procedimentos, poderes e direitos de um governo. Hoje vamos falar da Constituição de São Tomé e Príncipe. Fique atento! Como disse, estando de volta, tem comigo o Odair Bahia, jurista, um compilador, enfim, um escritor, no fundo, um articulista, um blogger, enfim, um analista de realidade, sobretudo constitucional e jurídica de São Tomé e Príncipe. Eu aprendi a entender e a ler, Odair Bahia, enfim, com o seu blog, com as suas compilações sobre a legislação de São Tomé, nomeadamente a legislação de trabalho, a do ambiente em coautoria, a própria compilação das Constituições São Tomenses. Eu aprendi a ler e a ter esses documentos como documentos de cabeceira. Também aprendi a ler Odair Bahia no seu blog, onde ele compila muitas das suas reflexões e algumas delas vindas de artigos publicados na imprensa de São Tomé e Príncipe. Hoje tenho um prazer enorme em tê-lo aqui comigo, até porque temos, muitas vezes, cruzado conversas e cruzado debates nas redes sociais e tenho sempre um gosto imenso em debater e em partilhar e aprender até com Odair Bahia. Daí o convite, daí tê-lo hoje, para falarmos um pouco sobre a Constituição São Tomense ou as Constituições São Tomenses, para criar aqui, enfim, algumas pontes e para analisarmos alguns nuances da evolução ou das evoluções das nossas Constituições. Odair Bahia, muito obrigado por estares aqui. Sei que fizeste um enorme sacrifício para estar aqui hoje connosco, um sacrifício pessoal. Vens de viagem. Vou já entrar a matar. É o seguinte, peço-te que nos faças, ou que faças para os telespectadores, digamos que um balanço ou um resumo daquilo que tem sido a evolução da Constituição ou das Constituições São Tomenses. Como é que tu vês essa evolução de 75 até agora, em 2003, até o último, em 2003? Em poucas palavras, o que é que tu me tens a dizer dos pontos focais dessa evolução? Antes de mais, quero agradecer ao convite que o Abílio e a STP TV me formularam para esta conversa, que será uma conversa informal sobre a Constituição de São Tomé e Príncipe. A natureza e a análise da conversa não será uma conversa, não será sobre ponto de vista científico ou acadêmico, ou se quiser disciplinado. Será, no fundo, o meu ponto de vista como cidadão sobre a Constituição de São Tomé e Príncipe? Primeiro, convém definir o que é a Constituição, não é? O que é isso da Constituição? Que tanta polêmica, às vezes, tem trazido no nosso espaço político. A Constituição não é nada mais do que um estatuto jurídico. Ou seja, tem-se a organização do Estado. Ou seja, através da Constituição organiza-se o poder político e também define-se os direitos fundamentais. A nossa Constituição é de 1975. implementou-se um regime ditatorial, não é? Em que o Presidente da República tinha o poder absoluto, mas formalmente o poder pertencia ao partido político, o MLSTP. O MLSTP. Exato. E pronto, as coisas foram evoluindo e em 1990 deu-se um salto para a democracia, para a liberdade, em que o Estado não era tido nem achado nos direitos fundamentais do cidadão. e pronto, aqui era um sistema em que o Presidente da República tinha alguns poderes, bastante, digamos, poderes executivos de governação em paralelo com o governo. Por isso, definimos como sistema semi-presidencial dependedor presidencial e as coisas evoluíram e hoje temos um outro sistema, que é o sistema semi-presidencial dependedor parlamentar. Ou seja, há uma diminuição nos poderes do Presidente da República. Em termos concretos, em que se consubstanciou, digamos, em que, o que é que se alterou de uma Constituição de 90, ou resultante da, digamos, da transição da Primeira para a Segunda República, desta última Constituição de 2003. Ou seja, para ti, em termos de nuances, o que é que mudou para que pudéssemos dizer, como nós dizemos, tecnicamente, que passámos de um semi-presidencialismo dependedor presidencial para um semi-presidencialismo dependedor parlamentar. No essencial, as competências da Presidência da República. Ou um pouco mais do que isso? Não, não. Tem a ver com as competências do Presidente da República, que, no fundo, também influenciam os outros poderes. O que é que mudou? O Presidente da República deixa de presidir a política externa e de defesa, que na Constituição de 1990 permitia que ele dirigisse a política externa e a política de defesa. Isso já não é permitido. Ele já não dirige a política externa nem a política de defesa. Mas depois tem ali umas nuances com a representação e, posteriormente, falaremos disso. A própria prática tem-nos dito que as interpretações têm sido, enfim, têm sido diversas, sobre, baseadas no mesmo texto constitucional. Aliás, é preciso também dizer isso às pessoas, que o texto constitucional é um texto que carece sempre de interpretação e de aplicação. Cabendo, do meu ponto de vista e do teu, com certeza, também, cabendo, muitas vezes, o Tribunal Constitucional definir ou marcar as interpretações ou a aplicação através dos acórdãos. A verdade é que isso não tem acontecido tantas vezes nem tão bem como seria de esperar com o nosso Tribunal Constitucional, que ainda está, enfim, um pouco insípido em termos de produção, mas algumas desinterpretações de algumas normas já estão mais ou menos definidas. Agora, o que importava aqui, foi só interromper porque era para dar essa nota, era vermos, então, que poderes presidenciais ficaram ou alteraram, que poderes presidenciais alteraram essa transição da Constituição de 90 para 2003. Tu disseste muito bem que um deles tinha exatamente a ver com as competências em matéria de defesa e fronteira de negócios estrangeiros. E eu acrescentaria também, se calhar, o facto do Presidente deixar de ter presença nos Conselhos de Ministros, ou seja, que era algo quase que, enfim, impunha-se a presença do Governo, do Presidente, na governação do país. Isso também deixou de existir. E mais coisas, o que é mais que terá desaparecido, do teu ponto de vista, que seja relevante? Falamos de uma mudança de pendura. A Assembleia da República tinha uma responsabilidade, era responsável politicamente perante o Presidente da República, deixou de ser com esta nova Constituição. Agora temos uma responsabilidade institucional, ou seja, o Presidente já não pode demitir o Governo por razões políticas, e sim por razões institucionais, não é? E isso também faz a diferença. E, pronto, basicamente... E que é muito importante, não é? Exato. Nós estamos aqui assim a falar... E também temos o poder de dissolução, que agora é preciso, para ser favorável, do Conselho de Estado. Em 90, isto não era assim. Exatamente. Não havia o Conselho de Estado. Exato. Hoje não há essa condicionante, que no fundo não permite a liberdade de Presidente na dissolução da Assembleia Nacional. Não, porque são, do meu ponto de vista, muito bem vistas, aliás, temos debatido muito esses aspectos, muito bem vistas, esses quatro ou cinco elementos, que são, de facto, elementos que alteram, substancialmente, uma Constituição da outra. E temos mais, temos a nomeação de embaixadores, que era um poder, o Presidente tinha um poder livre, deixou de o ter agora, com a proposta do Governo. O Estado de Sítio, propor o Estado de Sítio, é com o assentimento da Assembleia, e também o Governo terá que dizer alguma coisa, é com a proposta do Governo. Por isso são todas essas nuances na Constituição que nos permitem dizer que houve uma diminuição nos poderes do Presidente da República. Daí o pendor passar de presidencialista para, sem presidencialismo, pendor presidencialista para parlamentar. Para parlamentar, porque o Parlamento e o Governo passaram a ter muitos dos poderes que, em 1990, praticiam ao Presidente. Bem visto. Agora, aqui a questão é a seguinte, eu tenho que colocar essa questão, também temos refletido algumas vezes em conjunto sobre isto, que é a seguinte. Terá chegado, efetivamente, o momento de fazer, se fazesse uma reforma constitucional de fundo, como aquelas, como essas duas anteriores, que foram feitas, a de 90 e a de 2003, ou devemos dar tempo a essa Constituição, para ela se tornar, digamos, adulta, e para que até o próprio regime se acomode a ela, e depois sim podemos falar de alterações significativas no seu conteúdo, para darmos um salto qualitativo na nossa democracia. O que é que eu quero dizer com isso? Resumindo, o que agora parecia que foi um bocado confuso, é que muita gente, em São Tomé e Príncipe, nós estamos aqui a falar de São Tomé e Príncipe, mas é algo também que é recorrente nos outros países da lisefonia e nos outros países do mundo, mas no caso de São Tomé e Príncipe, neste momento, nesses últimos tempos, há muita gente a falar na necessidade de uma reforma da Constituição. E eu tenho defendido que não estamos em momento ainda de pensar nisto. Há alguns, há necessidade de fazer alguns acertos, mas são pequenos acertos que facilmente encontrariam, digamos, comunhão de opinião dentro dos decisores políticos, no sentido desses pequenos acertos serem feitos. Mas o problema é que a discussão já entrou num nível mais complicado, que é o nível até de pessoas estarem a solicitar a alteração do sistema, passámos do simpresidencialismo que temos, para um presidencialismo. E o que eu pergunto é, faz sentido, nessa altura, pedir já este tipo de alterações, este tipo de reformas tão profundas? Na minha opinião, pode-se fazer reforma mais dentro do sistema, desse sistema, que no fundo temos um sistema simpresidencial, a Constituição é a mesma, é de 1990, aliás, a Constituição é de 1975 e que houve reforma em 90, alteração em 90 e em 2003. Pronto, é de 1975, depois houve em 80, 82, 90 e 2003. A Constituição é uma. Só que nós defendemos que houve uma ruptura no regime, passamos de um regime ditatorial para a democracia. Por isso, pronto, há autores que dizem que a Constituição é uma, não houve apenas revisões. Mas eu, pronto, defendo que houve ruptura e por isso falamos mesmo de uma nova Constituição, mas também está correto dizer que, como os outros autores dizem, que a Constituição é de 75. Mas a minha posição é de que houve a tal ruptura. Eu penso que não, tenho lido algumas coisas engraçadas, não é? Porque faz-se referência ao presidente do regime ditatorial, como fonte de referência para justificar o presidencialismo em São Tomé e Príncipe. E isso não faz nenhum sentido para mim. Para ir, eu vou te interromper para te seguir. Mas tu disseste muito bem, lês com alguma graça, eu leio com mais graça ainda, que existem, enfim, existem pessoas que defendem o presidencialismo em São Tomé, não tendo somente como fonte o presidente do regime anterior, mas, pior ainda, tendo como fonte o governador. O governador. Do regime anterior ao regime anterior. Exato. Ou seja, da época colonial ainda. Argumentar dessa forma, dizendo que está na tradição do país ter um chefe... Quase como um direito natural. Exatamente. Um chefe para propor o presidencialismo no país, não me parece que seja propriamente a melhor forma de abrir o debate. O que é que tu achas? Eu também sou desta, da tua opinião, não é? Porque não faz sentido falarmos de presidencialismo em São Tomé, porque querem dar mais poder ao presidente. E aquilo que assistimos, pelo menos até em 1990 e 2003, aliás, com alteração da Constituição, é que queriam retirar-lhe o poder. E hoje, para justificar o presidencialismo, vêm dizer que, pronto, queremos mais poder para o presidente da República. É contraditório. É quase que utilizar a Constituição com o seu saldo de instrumental para conjunturas. Quando a Constituição tem que ser algo muito mais estável, muito mais estável, porquê? Porque ela tem que marcar a evolução do próprio regime. Ou, se calhar, o contrário, o regime marcá-lo a ela também, ou até nessas duas dimensões, não é? E depois temos, por isso é que eu não concordo em parte com a Bíblia, porque o nosso semipresidencialismo já é adulto. Estamos a falar de 1990 até hoje, com várias crises, mas crescemos com essas crises. As crises também fazem parte do sistema para evoluirmos. E têm sido resolvidas até, do meu ponto de vista, muito bem. E temos sabido dar respostas às diversas crises e estamos a aprender com a nossa Constituição. Mas, Aldeir, mas aí estamos de acordo, porque, como tu sabes, eu sou um defensor acérrimo do semipresidencialismo, exatamente como nós temos, e não mexer tão cedo na Constituição como nós temos. Até porque acho que os políticos devem acomodar-se a esse instrumento que têm e não querer fazer com que a Constituição se acomode aos interesses deles. Portanto, eu defendo, como tu, que a atual Constituição deve-se manter durante algum tempo, que é para percebermos como é que os políticos, ou quem faz política, e até a cidadania, em termos de usufruto de direitos e de liberdades, como é que ela se vai acomodar a essa Constituição conforme a sociedade for evoluindo. Agora, não podemos tentar criar rupturas sucessivas para que a Constituição se acomode a interesses mais ou menos personalizados de políticos. E é engraçado, e tem muita graça, que no caso de São Pomei e Príncipe começa a haver uma tendência muito estranha dos políticos mais importantes do país defenderem efetivamente o presidencialismo. E temos o caso do PCD, que é o outro partido, que saiu em defesa do semipresidencialismo, de pendor parlamentar, e hoje já defende o presidencialismo. Aliás, há uma proposta de lei que eles fizeram para alteração para o presidencialismo. Da Constituição, para alegrar exatamente esse sentido. Isto por causa de conflitos. Quanto aos conflitos, Abílio, é possível resolver dentro do nosso sistema atual. Porque eu proponho, por exemplo, moção de censura construtiva. É preciso haver uma moção de censura construtiva. Sabemos que há muita probabilidade de haver governos frágeis. Governos que não têm maioria e que a qualquer momento podem cair no Parlamento. Cair na Assembleia da República. Por isso, uma moção construtiva. Ou seja, a partir do momento que um partido apresenta uma moção, deve apresentar uma proposta e um primeiro-ministro. Alternativo. Alternativo àquilo que existe. Este é o meu ponto de vista. Para ver se também haja uma responsabilidade da oposição perante o povo. E não só do governo perante a oposição, como também... Essa ideia é curiosa e é bastante defensável. Um pouco diferente daquilo que foi feito, por exemplo, em Cabo Verde, que obriga a três moções, a passagem de três moções da Assembleia, até que, eventualmente, possa cair o governo na Assembleia. Mas essa da moção positiva, no caso de São Tomé e Príncipe, e agora estamos aqui na conversa, não é? Em termos materiais, por exemplo, nessa última crise, voltando a questões mais concretas, nessa última crise em São Tomé e Príncipe, dos nossos diversos debates nas redes sociais e assim, eu, em determinado momento, exigi sempre, ou exigi muitas vezes, que a oposição, que já estava a preparar-se para apresentar uma moção de censura, como é óbvio, exigi muitas vezes, até demasiadamente, e até fui mal entendido por isso, que os partidos de oposição, que já se haviam coligado, que apresentassem uma alternativa. Ou seja, uma proposta, um projeto de governo e alguém que encarnasse aquele projeto de governo. Na verdade é que tal não aconteceu. Se calhar faltamos a nós um pouco dessa cultura democrática, de entender que não é só a alternância que faz a democracia, mas também são propostas alternativas que fazem a democracia. Mas essa tua proposta é uma proposta que eu vou refletir sobre ela, porque é muito interessante. Muito interessante mesmo a moção positiva. É uma proposta, de facto, que poderia ser bem enquadrada no nosso sistema. E depois temos a questão de São Tomé, muitas vezes tem a ver com o bom senso. O bom senso, eu ouvi aqui a entrevista do ex-primeiro-ministro, Patrício Trovada, e percebi a tensão que havia entre o primeiro-ministro e o presidente da República. Houve nomeação, por exemplo, de um embaixador, sem a proposta do governo, coisa que a nossa Constituição não permite. Não é possível. Mas pronto, aquilo aconteceu. E também ouvi o ex-primeiro-ministro dizer que telefonou para um presidente por causa de um convite em relação ao presidente da República. Não, para aí o seu ministro de Negócio Estrangeiro, e que depois ele também telefonou para o presidente, em vez de falar com o nosso presidente diretamente. Ou seja, falta que, a nível de relações internacionais, não podemos ter o país a falar a duas vozes. Mas temos demasiadas vezes. Como tu sabes, eu podia dar aqui três ou quatro exemplos históricos. Mas às vezes o que falta é o bom senso. Não falta mais nada, é só o bom senso. Porque realmente o presidente da República é o representante do Estado. Ele pode estar em reuniões internacionais, desde que não seja com relação a assuntos do Executivo, ou de convenções internacionais, aprovações de convenções ou negociações de convenções internacionais. Ele pode estar. E, aliás, o governo também, para tomar uma posição, tem que ter em conta as posições do presidente da República, porque ele é o representante do Estado. Percebo perfeitamente. Esses desencontros têm marcado a nossa história. E depois o complicado é que parecem desencontros pequenos, mas que, tornando-se normais ou sucessivos, vão distanciando instituições. Exato. Vão distanciando instituições com base em distanciamentos pessoais. Quer dizer, isto é muito complicado. Porque nós ainda continuamos a entender a política de uma forma demasiadamente personalizada. E talvez fosse a altura de começarmos a repensar isso e a pensar o país numa outra perspectiva, ou seja, centrando-se, essencialmente, nos seus interesses. E, nessa perspectiva, talvez fosse bom que muitos políticos são tomenses, mas mesmo muitos, ou se calhar quase todos, que voltassem a fazer uma leitura da Constituição. Porque muita gente não conhece a Constituição. E muito menos ainda conhece o espírito da Constituição e, sobretudo, da última revisão. Mas, já na última revisão, a tensão política, os desencontros entre a presidência e o governo, que é algo que é um clássico na nossa política, como em políticas de outros países, levou também a criação dessa diminuição de competências da presidência. O que é que isto quer dizer? Até a nossa Constituição é um reflexo de desencontros pessoais. Quer dizer, assim não vamos muito longe. Até parece-me a mim. É, como eu disse, é preciso haver um pouco de bom senso. Pode resolver, por exemplo, esses pequenos problemas entre as instituições, não é? Aliás, nós não podemos levar o nosso ponto de vista pessoal, porque aquilo é uma instituição. Temos que ver isso como uma instituição, não é? São representantes do povo e têm que funcionar, deixar os problemas pessoais de lado e começar a trabalhar, não é? Em prol da população. Agora, vamos falar um pouco mais também de alternativas, porque eu gostei, como disse, já é a terceira vez que lhe digo, estou assim um pouco chato, mas já é a terceira vez que lhe digo, gostei da proposta da moção positiva. Haveriam mais aspectos, enfim, a trabalhar em termos, primeiro, de práxis, política, e até destes pequenos acertos, revisões cirúrgicas que pudessem ser feitas na Constituição, de forma a melhorá-la e também a conseguir um consenso, mais ou menos, analisado, para uma possível revisão, enfim, não propriamente brevemente, mas saindo já da próxima, no pós-próximas eleições, o que é que tu sugeririas que facilmente pudessem integrar a Constituição, que fossem só acertos, e que propusessem ou proporcionassem ao país um salto qualitativo nesse documento, na Carta Magna? O que é que tu tens na cabeça? O que é que tu pensas que pudesse ser feito nesse sentido? Eu penso que a Constituição, pronto, tirando o aspecto que eu já referiste, está bem. Está bem? Está bem, entre aspas, também há a questão do Tribunal Constitucional que está de uma forma transitória, que é preciso os políticos também repararem nessa situação, que eu já nem sei se é legal todo esse tempo. Essa é a transição. Tudo esse tempo, não é? E pronto, basicamente é isso. Ou seja, insistes, como eu, em que o documento que nós temos é um bom documento, temos de trabalhar e conformar, sobretudo a classe política, deve-se conformar, esse documento que existe, e também devem as pessoas, sobretudo a cidadania, entender bem o que é que está na Constituição. Porque os poderes devem ser partilhados, no fundo, e controlados reciprocamente. Eu não defendo a separação rígida dos poderes. Por isso, os políticos têm que encontrar uma forma de gerir isso com bom senso. E chega. E chega. A Constituição... Tem lá o resto, não é? Não precisamos de simipresidencialismo. Ou de presidencialismo? Não, do presidencialismo, desculpa. Muito obrigado pela tua presença. A ver-se mais perto, mais dias disto. Mas gostaria, antes de mais, de falar da última crise que envolveu... Não sei se estamos ainda... Não, vamos. Há que temos ainda aqui alguns minutos que eu vou falar sobre isso. Porque a tua posição é uma posição curiosa, relativamente à forma como o Presidente da República entendeu os seus próprios poderes e as suas próprias competências. for só de ir, for só de ir. E aqui eu acho que a tua posição é uma posição muito interessante. Houve uma moção de censura, não é? E o Presidente teve que agir. E então, o que é que o Presidente faz? Chama o ADI, não é? Que tinha a maior representatividade na Assembleia da República. No entanto, a ADI apresenta o nome do Patrícia Trovoada. Que era o mesmo Primeiro-Ministro. Que era o mesmo Primeiro-Ministro, que também não gerava consenso na Assembleia da República. E pronto, a ADI não entendeu o contrário, que não deveria apresentar outro Primeiro-Ministro que não fosse Patrícia Trovoada. E o Presidente avançou naturalmente para outras soluções. Porque o Presidente, diante de uma crise política, tem o poder de fazer análise. Não é só... Muita gente pensa, ah, não, o Presidente deveria partir logo para a dissolução. Não. O Presidente também avalia a situação política. Vê a maioria, a minoria, vê o Parlamento, a composição do próprio Parlamento. E depois, o próprio Presidente reuniu o Conselho de Estado, que é um órgão de consulta do Presidente da República. E o Conselho de Estado, aquilo que, pronto, ouvi, não é? Que foi público, é que os partidos deviam, com assento parlamentar, deviam encontrar uma solução dentro do Parlamento. E o Presidente, então, não dissolve o Parlamento. E, com isso, pronto, avança com uma solução, que eu acho que é mais que justa. Uma solução, porque tu sempre defendeste como sendo a mais ponderada. Exatamente. Nessa situação, estive do lado contrário, porque achei que... É preciso dizer às pessoas que o Presidente tinha duas opções. Uma era essa, a outra era a dissolução. Ou seja, constitucionalmente, tanto uma como a outra seriam opções válidas. Mas, Abel, explica-me aqui a dissolução. Sem o parecer favorável de Assembleia do Conselho de Estado. A questão, eu lembro que o nosso grande debate tinha que ver com o Conselho de Estado. Porquê? Porque o Conselho de Estado, que não é um órgão de soberania, é preciso que as pessoas entendam isso, é um órgão consultivo do Presidente da República, tem também um regimento e obedece a uma série de critérios para que as suas reuniões funcionem e para que delas resultem formalmente alguma coisa. E o que eu disse é que a questão, aliás, foram próprios conselheiros a comentarem-me, que a questão da dissolução nunca se colocou, porque não constava da notificação que lhes foi feita. Como tem que constar, de acordo com o regimento do próprio Conselho de Estado. Mas isso são questões menores, mas são questões menores que, numa crise tão intensa, que ganham relevância. Mas, como o Conselho de Estado, efetivamente, que é o que nós conhecemos, não terá decidido nesse sentido, antes, pelo contrário, aconselharam o Presidente a propor que a solução emergisse da Assembleia, não há muito mais a dizer, que a dissolução não se colocaria, porque não era possível sem o parecer favorável do Conselho de Estado, isto é óbvio, e que a decisão do Presidente tomada conforme foi tomada, que é uma decisão que o Presidente devia tomar, porque está dentro das suas competências. Outra questão que discutimos, e bastante naquela altura, naquele momento, agora com alguma distância, que eu me lembro, também foi a questão da própria Assembleia das Notificações, ou seja, notificações da componente formal do sistema e do regime sempre a serem determinantes no jogo político no jogo político São Tomense, o que é bastante complicado. Não há democracia nenhuma sem um formalismo estrito. O formalismo estrito é uma das características do regime democrático. E, do meu ponto de vista, em toda aquela situação, falharam algumas formalidades. Mas, ainda assim, veio o Tribunal Constitucional calcionar os problemas formais de formalidade que ainda devo. Pela primeira vez, numa crise, não é? Sim, pela primeira vez. O Tribunal Constitucional. Se bem que, também discutimos muito isso, os dois acordos um pouco faltos de qualidade, sejámos, sejámos, qualidade técnica, sejámos claros, não é? Eu acho que sim, que agora já, já podemos dar por fim da nossa interessantíssima conversa, a volta da Constituição de São Tomé e Príncipe. O Dario Bahia, agora sim, obrigado. E haver-se voltas mais perto das eleições, que é para ter uma conversa mais real sobre a política real de São Tomé. Está bem? Obrigado, Abílio. Não sei, é daí. Voltamos já, de seguida, com a nossa rubrica de documentário com o Dr. Patrício Trovoada. De volta com a Patrícia Trovoada para os nossos habituais comentários. Enfim, notícias ou tendências, análises dos últimos dias dão-nos a entender que se começa a percepcionar que começam também a existir novas, digamos que, geoestratégias ou geoposicionamentos relativo ao negócio petrolífero. Um dos exemplos, um exemplo mínimo para a indústria, mas que pode ser, se calhar, mote para a nossa conversa, é o que está a acontecer neste momento na Guiné-Bissau. Parece-se que o petróleo na Guiné-Bissau promete. Não sabemos o que é que vai prometer para os guineenses, mas sabemos que existem fortes possibilidades da Guiné-Bissau poder vir a entrar de pleno, porque já se desconfiava que isso pudesse vir a acontecer, agora já há quase que certezas de que poderá entrar de pleno na indústria petrolífera. O que é que se está a passar nesse mundo complexo e quase que hermético da indústria petrolífera no mundo que se possa dizer, como já há muitos especialistas a dizerem, que existem novidades no negócio do petróleo. A gente se trouva, ajuda-nos a entender o que é que se está a passar nesse universo complexo que é o universo do petróleo e da sua indústria. Eu penso que o que é o mais significativo hoje é ver os Estados Unidos cada vez menos dependentes das importações de petróleo e de gás do resto do mundo. Isso dá-nos uma orientação para a evolução futura do mercado em termos geostratégicos. Basta dizer que hoje acho que um país como a Nigéria hoje cerca de menos de 30% do seu crude vai para os Estados Unidos. Estávamos há uns anos atrás a quase 70%. Há uns anos atrás também havia um think tank americano que dizia que os Estados Unidos iam passar a importar mais de 25% das suas necessidades do gosto da Guiné. Hoje estamos a ver que de facto as importações a partir do gosto da Guiné estão a baixar. Essa opção tinha sido feita na base também de uma previsão de maior instabilidade na zona do Médio Oriente. Mas a verdade é que hoje isso tudo são situações que têm vindo a perder da sua importância quando vemos os Estados Unidos a explorar o gás e o petróleo de xisto e que levará os Estados Unidos daqui a mais 10 anos, 15 anos a estar completamente autossuficiente. daí que as descobertas na Guiné-Bissau e outras descobertas porque felizmente a África tem estado de facto temos estado a assistir a muitas descobertas tem que ser vista numa outra perspectiva quer dizer para que mercado não é? bom, porque o petróleo o petróleo noutros países será a água noutros países o cacau noutros países o diamante quer dizer são simplesmente bens que têm que ser transacionados para criar valor e é preciso olhar para que mercado e aí eu creio que nós temos que olhar para o este não é? que são esses países os emergentes que continuam a crescer e a consumir produtos rafinados temos a China com uma classe média hoje a crescer e a comprar cada vez mais veículos mas mesmo aí a tendência de crescimento não é muito muito forte o que se passa hoje é que os próprios mercados africanos finalmente constituem também aí talvez o ponto maior de crescimento em termos de mercados que vão consumir os produtos derivados do petróleo e agora podemos também prever algumas dificuldades que é a questão da integração das nossas economias a questão das infraestruturas não é? bom porque é preciso termos se nós queremos valor acrescentado termos rafinarias mas não se pode fazer rafinarias em qualquer parte do continente temos a questão técnica que é a própria qualidade do crudo quer dizer as rafinarias e o cracking process em função da qualidade do crudo e nós assistimos muitas vezes a países que produzem uma qualidade de crudo que não é capaz de ser rafinadas digamos dentro do próprio país porque há infraestruturas que não foram pensadas em função do crudo daí uma necessidade de maior harmonização das políticas digamos industriais dos países africanos isso passa pelo entendimento político passa para as infraestruturas passa pela estabilidade é um novo desafio de facto pode-se encontrar muito mais petróleo hoje mas é um novo desafio eu considero que a nível do preço não vai haver grandes grandes problemas os níveis de preços vão se manter digamos assim razoáveis o problema será mercados e provavelmente o mercado como vimos também vai continuar a existir mas se os mercados e as condições de acesso ao mercado não forem digamos favoráveis o preço será alto e dessa vez vai ser pago pelos africanos enquanto que nós antigamente o preço alto pago pelos americanos beneficiava-nos agora esse preço alto é capaz de penalizar ainda mais as economias africanas daí que é preciso realmente mais uma vez mas isso faz parte da vida e faz parte da governação anticiparmos se calhar pensando nisso ou falando sobre isso também em termos de análise ainda esta semana um analista um especialista no mercado do cacau enfim como commodity antecipa efetivamente um período em alta ou altista do preço do cacau no mercado internacional pelo menos até 2020 2025 o mesmo especialista faz mais e vai mais longe que é está a prever e que segundo ele já é uma tendência a exponencialização do preço do cacau biológico isto é efetivamente uma novidade quando antecipava-se se calhar uma tendência em baixa do preço a verdade é que a procura aumenta e a especialização sobretudo a especialização que tem que ver com a qualidade do cacau também aumenta mas a verdade é que a área de produção do cacau de qualidade não está a aumentar daí e essa é a tese desse especialista e também não poderá aumentar rapidamente porque é uma planta e está dependente daquilo que a natureza enfim impõe no seu ciclo vegetativo acontece que isto está assim que existe esta tendência como é que São Tomé e Príncipe pode-se beneficiar dessa tendência elitista do preço do cacau no mercado internacional ou então fazer a pergunta de outra forma que é para eu perceber melhor como é que tu vais poder responder a isto que é responder ou elucidar sobre isto que é em que é que nós podemos beneficiar e se nós estamos preparados para essa tendência autista essa é que é a questão se calhar mais pertinente olha eu penso que estávamos a falar do petróleo há um bocado mas eu penso que a verdadeira oportunidade do continente africano é a agricultura agricultura e exatamente por isso eu a um bocado dizia que a nível do mercado para o petróleo temos que olhar da África para o oeste não é e eu eu sempre defendo que mesmo olhando para a agricultura de facto nós temos aqui duas situações uma que é que as terras que se pode cultivar ainda disponíveis estão em África a nível mundial e olhando para o oeste para o oeste aliás e vê-se os países emergentes e os países que estão a crescer e vemos para a Ásia e vemos a Ásia que está a trazer nos próximos dois, três anos vamos ter 600 a 800 milhões de pessoas que vão ascender à classe média olhando para o estudo e notando que essa população que se encontra no intertropical partilha os mesmos sabores a nível e hábitos alimentares nós temos aqui de facto que perceber que o nosso futuro reside na produção alimentar na produção alimentar para esse mercado primeiro para nós próprios que ainda há carências em África mas também para esse mercado em que há essa classe média emergente e aí o chocolate é um produto que de facto quando a classe média aparece dentro dos seus hábitos de consumo o chocolate o chocolate aparece e não só mas isso mostra que de facto há um trend aí há uma tendência que nos permite estarmos confortáveis a nível do preço do cacau nos próximos anos e e alguns países algumas potências industriais como o caso da Turquia vimos que as aquisições em termos das grandes empresas hoje de chocolate a Turquia tem adquirido grandes empresas de chocolate que antigamente eram os suíços os belgas etc e esses países começam já também a controlar como opção de investimento e de estratégia financeira os grandes produtores de chocolate daí que eu creio que o preço vai se manter é verdade que no caso particular de Santo Meio Príncipe temos um problema de limitação de terras mas que podemos contrabalançar com a qualidade a qualidade do cacau convencional de qualidade e o cacau evidentemente biológico isso implica necessariamente eu creio que em termos de mercado não deve haver grandes problemas o nome de Santo Meio Príncipe felizmente tem aparecido sempre ligado a um cacau de qualidade mas é preciso quando é assim quando estamos digamos em cima é preciso manter-se de facto em cima daí que é preciso pensar bem na política das terras e na organização territorial nomeadamente nas zonas agrícolas quer para não afetar quem está a fazer o cacau biológico que tem as suas limitações necessariamente em termos de produção em Santo Meio Príncipe e também não deixar de encorajar as pessoas a fazer o cacau de qualidade convencional de qualidade que aí de facto isso é uma opinião minha não é tem um maior potencial de crescimento não é porque de facto ele é convencional ele tem que ser um pouco estimulado digamos assim mas pode se fazer convencional de qualidade contudo tudo aponta que há limitações quer dizer eu não vejo muito bem Santo Meio Príncipe produzir mais de que 10 12 mil toneladas de cacau nos próximos anos sim eu estive aqui até temos a falar com um especialista nesta área tivemos aqui na SCP TV o Daniel Nunes e também tivemos o Armindo Espírito Santo e ambos coincidiam no mesmo quer dizer o cacau como eu conhecido como as generalidades são tomenses que pensam os problemas do país coincidem o cacau a produção do cacau não vai resolver os problemas da nossa economia isso é óbvio e evidente ajuda mas dá-nos uma coisa da qual nós carecemos que é dá-nos reputação de qualidade por si só o cacau tem essa reputação de qualidade sem que nós tenhamos que fazer grandes campanhas de marketing no sentido de o promover e isto de facto é uma vantagem de ouro que nós temos vamos ver uma peça vamos ver agora uma reportagem que nos chega de São Tomé e Príncipe e voltamos já para a segunda parte dos nossos comentários Como manter limpa a cidade de São Tomé uma questão que vem sendo colocada há várias décadas e a resposta dos sucessivos presidentes da Câmara Distrital de Água Grande é sempre a mesma É uma das tarefas mais difíceis aqui a nível do distrito mais difícil porque o país carece de meios financeiros materiais para tratamento e recolha dos resíduos só É verdade que o distrito foi crescendo ao longo de todos esses anos em termos populacionais e não só habitacionais também e durante esse tempo todo também não se investiu nem se criou condições para que nós pudéssemos dar resposta àquilo que é hoje a recolha e o tratamento dos resíduos sólidos urbanos aqui no distrito de Água Grande Para além dos meios materiais a Câmara da capital do país enfrenta outro problema A atual geração não tem vindo a dar resposta àquilo que é aposta àquilo que é o projeto de recolha dos resíduos sólidos urbanos As pessoas danificam muito os contentores as pessoas usam mal os contentores as pessoas não dão resposta mesmo aquilo que seja sensibilização não há uma vontade das pessoas em poder pelo menos saber realmente como é que se utiliza quais são os tipos de resíduos é verdade que se apostou muito pouco na sensibilização pelo facto de nós não termos esses meios financeiros para nós apostarmos na campanha de sensibilização mas nós fazemos muitas campanhas nos mercados hoje já recolhemos muitos resíduos para o centro de compostagem nos mercados fazemos as campanhas nos bairros mas aquilo que é a massa da comunicação social refiro-me por exemplo a Rádio Nacional e a Televisão Santo Mense nós deveríamos ter uma aposta maior para a educação não só das crianças como do país todo o distrito da capital de São Tomé e Príncipe produz em média cerca de 50 toneladas de lixo por dia para ser depositado numa única lixeira a céu aberto localizada numa zona habitacional nós temos vários estudos que indicam que a lixeira não está no local apropriado para receber resíduos sólidos tendo em conta a sua localização e a zona toda que é um bairro habitacional mas isso já é conhecimento da direção do geral do ambiente do governo mas o que nós verificamos também que não há vontade não há vontade política não há vontade mesmo das direções de resolver esta situação o atelo sanitário é a aposta ideal e a aposta certa nós temos que trabalhar para isso é verdade que nós já temos um projeto para a construção do atelo sanitário só o valor do atelo sanitário a construção ronda por volta de 5 milhões de euros mas que como eu tinha dito não existe nenhuma movimentação nenhuma vontade porque quando se fala de lixo só se tem a noção de que lixo tem que se recolher e colocar no local quando hoje no contexto internacional nós temos que preservar o ambiente e São Tomé assina esses acordos da preservação do ambiente e nós todos estamos a trabalhar nesse sentido mas que tem que haver a vontade política porque a Câmara com um orçamento que não atinge 400 mil euros anuais em termos de investimento nós nunca iremos nem daqui a 100 anos conseguir construir uma atelo sanitário que custará 5 milhões de euros isso tem que ser uma vontade nacional Perante desafios para os quais a Câmara de Água Grande não tem encontrado resposta ao longo dos últimos anos os atuais responsáveis do município estão a trabalhar num projeto de privatização dos serviços de recolha e tratamento dos resíduos sólidos A privatização vai dar a possibilidade da empresa seja lá a empresa que for vencedora do concurso porque nós iremos abrir brevemente vai ter que investir em materiais o que nós não temos essa possibilidade de fazer é verdade que isso pode vir trazer alguns constrangimentos mas no nosso ponto de vista e daquilo que nós entendemos mesmo nos outros países já se chegou a conclusão que tudo que é público a gestão pública principalmente nessas áreas nós temos muitas dificuldades em poder lidar com aquilo que é tratamento mesmo nos recursos humanos mesmo nos materiais só a título de exemplo o Estado não consegue comprar uma viatura de recolha há mais de 6 7 ou 8 anos para um distrito com quase 100 mil habitantes Recolha e tratamento de resíduos sólidos em São Comelho Príncipe uma dor de cabeça que já dura há várias décadas efetivamente uma peça bastante pertinente a questão do tratamento de resíduos a questão obviamente conexa do ambiente para não perder muito tempo a falar porque a peça fala por si das dificuldades do país e da responsabilidade que todos temos que assumir perante um problema com essa dimensão talvez fosse também bem ou bom ligar os resíduos que é um problema que cria um problema de ambiente ao facto desta semana termos tido boas notícias curiosamente relativamente ao turismo para São Tomé ou seja São Tomé e Príncipe como destino turístico a CNN enfim não vale a pena dizer o que é que é a CNN considerou São Tomé e Príncipe como destino de sonho de 2000 ou para 2014 aconselhando obviamente os seus telespectadores e também leitores do seu site a viajarem efetivamente para São Tomé e Príncipe para este trabalho isso é uma boa notícia e isso deixa qualquer São Tomé ser orgulhoso e feliz e contente eu li ouvi e de facto fiquei bastante satisfeito ponderando como é óbvio uma série de coisas que me passaram pela cabeça mas já partilharemos essas preocupações não falar do nosso país pela positiva eu acho que é sempre bom evidentemente ser um destino de férias eleito pela CNN deixa-nos todos satisfeitos mas estar debaixo dos holofotes tem exigência tem exigência e é preciso termos cuidado sabe que uma má experiência depois quando ela é contada não é provoca danos bastante sérios e eu creio que em relação ao turismo nós temos algo que a própria CNN diz quer dizer se querer ir para um sítio que não há muito para fazer vai a São Tomé e Príncipe daí que eu não conheço muita gente que vai para um sítio para não fazer nada ou não há nada para fazer pode ser um nicho é um nicho é um nicho é um nicho é um nicho mas também dizem uma coisa engraçada dizem uma coisa engraçada que é dizem isso e depois logo de seguida dizem que provavelmente a riqueza arquitetónica da arquitetura colonial que é muito grande mas que está toda a ajustar exatamente daí que sabe eu eu sou alguém positivo de otimista mas sou alguém que tem sempre alguma pressa quer dizer as coisas têm que ser feitas nós não podemos sempre adiar 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 e é verdade que o património arquitetónico está completamente destruído é verdade que existe uma uma degradação a nível da segurança em Santo Meio Príncipe sobretudo os pequenos furtos etc etc é verdade que nós a sensação de instabilidade exatamente nós não resolvemos o problema do hospital e para fazer uma breve alusão à peça que acabamos de ver de facto temos que ter muito cuidado com a questão do ambiente e do aspecto da cidade nomeadamente devido enfim à fraca capacidade de recolha de lixo e tratamento do lixo e isso se me permite eu quero fazer uma referência a algo o nosso país do ponto de vista urbanístico já não pode crescer horizontalmente tem que crescer verticalmente sobretudo no distrito de Água Grande que tem praticamente mais de 40% da população nacional num dos distritos mais pequenos do país bom isso obriga não só a termos de infraestruturas adaptadas mas a um grande trabalho de educação das pessoas e sobretudo dos mais novos porque o santo-mense daqui a 10, 15 anos vai ter que viver em prédios já não pode viver em vivendas não há espaço para construir vivendas então é preciso que as pessoas adquirem hábitos bons hábitos nomeadamente viverem juntos ou em conjunto e sobretudo de enfim responsabilizarem-se pelo lixo que eles produzem por isso eu creio que é positivo a CNN falar do nosso país nosso país muitas vezes aparece nos médias de uma maneira menos abonatória é positivo agora é preciso saber que temos de facto uma responsabilidade de realmente construir uma política de turismo não é? que implica enfim uma série de requisitos não é? porque as pessoas podem vir passando São Tomé destinos exóticos mas é um destino carro daí quem vem a São Tomé Príncipe é alguém que tem alguns meios financeiros e que como toda pessoa existe qualidade pode ser um produto tranquilo um produto bonito um produto exclusivo um produto desconhecido mas tem que ser um produto de qualidade ou seja uma aposta teremos que fazer mesmo uma aposta intensíssima em serviços sim em serviços e que as pessoas façam vou dar um exemplo eu tinha um cliché uma visão um pouco particular feita ou sobrefeita de uma cidade dos Estados Unidos que é Las Vegas e eles reproduzem lá o pequeno Paris não sei o que não sei o mais bom mas depois quando vai-se a Las Vegas tem-se atrações culturais de bom nível consegue-se ver uma exposição do Gauguin do Picasso um bom espetáculo do Cirque do Soleil quer dizer que no fundo para além da caricatura de Las Vegas do casamento em 5 minutos etc exatamente menos cliché menos cliché bom e então é preciso perceber isso de facto é preciso construir uma oferta que tem que ser uma oferta sempre profissional quer dizer não há não há madurismo nesse domínio sobretudo quando tem-se um produto único especial pequenino fora do mundo fora de muitos acessos é preciso de facto bastante profissionalismo e qualidade até requinto para que esse produto possa de facto ser sustentável no mercado bem visto agora a questão outra questão que me veio logo a cabeça mal li a notícia da CNN e eu por causa falei e falámos assim de passagem relativamente ao património arquitetónico colonial a verdade é que em dezembro em novembro acho que é novembro em finais de novembro tive a oportunidade de apresentar ou de co-apresentar o livro do Duarte Papo e do Gonçalo enfim que é o as roças São Tomé e Príncipe espantou-me imenso que é um levantamento de roças são 122 roças todas elas com edifícios coloniais sendo quase que 93% ou algo assim do género em absoluto abandono e em processo de degradação violentíssima sendo que os dois autores prevêem que se nada for feito nos próximos cinco anos ou seja uma questão já de emergência não é há que haver um plano há que haver algo no sentido de se mexer com essa realidade São Tomé e Príncipe que é do ponto de vista deles a maior concentração da arquitetura colonial de roça do mundo perdemos esse património que é um património altamente valioso como inverter essa tendência porque reconstruir isto tudo é impossível como é óbvio mas pelo menos começar a dar alguma dinâmica nesse sentido aos cooperadores econômicos poderiam estar eventualmente interessados quer dizer estou eu aqui a tentar especular relativamente a isso é começar a fazer é começar a fazer quer dizer porque é uma questão é uma questão eu acho que nós nos anos princípio nos anos 90 Santo Tomé e Príncipe começamos a trabalhar para inscrever o país como sendo o património isso voltou a ser falado agora da Unesco exatamente voltou-se a falar disso o projeto do Cisa Vieira se bem me recorda nós temos nós temos estamos pelo menos que eu me recordo eu pessoalmente já lá vão 22 anos que falamos disso não é? nesse projeto 22 anos e até agora não se fez absolutamente nada quer dizer é preciso que se comece a fazer e é verdade que há um custo bastante elevado mas a imaginação está aí para encontrarmos soluções há edifícios que não podem mais ser recuperados mas eu até digo que mesmo as ruínas são conservadas não é? e então é preciso conservar as ruínas em alguns casos em outros casos é preciso entregar esses edifícios a pessoas que mediante digamos assim regras bastante estritas de recuperação e de restauração podem fazer alguma coisa mas é preciso entregar em alguns casos a custo zero não é? bom e é preciso também fazer o tratamento para além do edifício principal da Sanzala que do ponto de vista arquitetônico não tem valor mas do ponto de vista histórico social representa alguma coisa e do ponto de vista econômico pode ter muito valor e econômico mas que tem que ser tratado não é? daí que é preciso definir o que nós queremos e começarmos a avançar eu 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 tinha uma ideia em relação a isso e eu partilhei com algumas pessoas é o seguinte a casa colonial principal em alguns casos deve ser dada a custo zero ao investidor que se compromete a respeitar um plano de recuperação e muitas vezes a Sanzala como está muito próximo e que há pessoas que vivem lá não é? tem que haver um plano de responsabilidade social para voltarmos a criar novas aldeias não é? e levar essas pessoas evidentemente para novas aldeias que reagrupariam uma série de antigas Sanzalas de muitas zonas porque o que é que nós vemos hoje em Santo Meio Píncipe? o Estado quando quer criar uma escola às vezes tem que criar uma escola a dois quilômetros aqui três quilômetros mais atrás há uma outra escola para um grupo de alunos insignificantes mas mobiliza um professor tem que haver um enfermeiro bom daí que o país tem que ser pensado o país tem que ser pensado e depois é evidente que os constrangimentos econômicos têm que ser ultrapassados não é? com tempo mas com imaginação com promoção mas sobretudo o que é que quer um investidor visão saber onde é que o Estado quer levar o país não é? e seriedade nomeadamente contratual para que os riscos sejam os mais pequenos possíveis Obrigado por ter este trovado se calhar no próximo programa vou tentar trazer os autores da Róxia São Tomé e Príncipe é para falarmos sobre essa temática que isto tem muito interesse antes de terminarmos a nossa emissão deixo-lhe algumas sugestões literárias concernente ao tema que debatemos inicialmente com o convidado com o Daíro Bahia portanto são livros aconselho sempre leitura o primeiro deles é um livro que se chama O Simipresidencialismo nos Países de Língua Portuguesa coordenado pela professora Marina Costa Lobo e pelo professor Otávio Amorim um livro de 2009 que faz uma panorâmica sobre os sistemas do governo em todos os países de língua oficial portuguesa o segundo livro Cabo Verde Revisão Constitucional 2010 e o Advento da Nova República do David Hoffa Armada um ilustre é um livro de 2010 um ilustre autor um ilustre advogado cavariano feminista político candidato candidato presidencial uma figura cavariana prolífero que muito escreve sobre muito reflete sobre a realidade constitucional do seu país assim mais um livro do David Hoffa Armada a questão presidencial em Cabo Verde uma questão de regime aconselho qualquer uma das obras é muito boa literatura por isso por hoje é tudo ficamos por aqui já sabe a STP TV está disponível no Youtube portanto youtube.com barra canal STP TV e também facebook.com barra STP TV temos encontro marcado no próximo sábado às 8h30 para mais uma emissão deste canal sou Abílio Neto e esta é SP TV a sua nova televisão a sua nova televisão e esta é Transcrição e Legendas Pedro Negri Que tanta bagunça! Vou escrever bem este projeto. Isto aqui é projeto. Alô? Sim, sim. É o Pepelinho? Sim, sim. Olha, Pepelinho. Anda cá rapidamente, cá para o meu gabinete. Tá bem? Sabes com quem falas, né? Sim, sim, sim. Precisamente. É o meu próprio. Exatamente. Chegas aí, eu estou cá à tua espera. Tem uma novidade para si. Tá bem? Anda lá. Vamos lá. Eu corri. Nossa. O que é que manda? É o seguinte, tem uma novidade muito, mas muito grande para si. Novidade? Qual é? Sim. Foi aprovado a construção de uma doca pesqueira. Hum? Sim, sim. E, no entanto, está-se aberta às candidaturas, né? Para concorrer. E então, eu quero que tu é que fiques encarregado desta obra. Foi tu, com a tua empresa que irá assumir, construir aquela obra. Estás a entender? Estou a entender. Exatamente. Então, quanto mais ou menos é que tu podes fazer um orçamento geral, com o seu material? Para a construção da doca, exige recursos materiais. Sim, sim. Porque nós temos muito bem que escavar o mar, para evitar, para que o barco entre mais para o bordo da coisa, da doca. E temos também que levantar uma barreira, de maneira que quando as ondas vêm, as ondas gigantes quando vêm, não entram dentro da doca. E, no caso de cimento, temos que ver, temos que mandar ver o cimento, que custa muito do carro, muito dinheiro. Esquece aqueles detalhes fortes, né? Eu só quero saber, basicamente, quando é que irás precisar. Tu sabes que projeto, né? O projeto daquela doca, estás com a planta, né? Então, eu quero saber quanto é que pedes para construir isso. Como eu estava dizendo, existem recursos pesados. Então, fica aqui por 30 mil... 30 milhões de dobra. 30 milhões de dobra. Não, não, não. Mas 30 milhões está muito puxado, pai. Sim, sim. Tem que ter condições boas. Não, não. 30 milhões está muito puxado. Bem, eu consigo canalizar mesmo para você, é 20 milhões. Epa, é assim. Fica aqui por 25 milhões. Não, não, não. Esquece. Esquece, pá. Se for assim, eu contacto outra empresa. Não, é. Tem essa chance. Tem essa chance na mão, pô. Exatamente. Porque o teu projeto, se não fosse por mim, iria para a censura, né? Aí tinha que ser aprovado. E depois, agora, sou eu quem vou aprovar o projeto. O projeto vem para a minha mão. Você já está aprovado. Então, 20 milhões, não se fala mais nisso, né? Tá certo? Tá bom, tá bom, tá bom. Então, tu vai levar já o cheque. Me dá-me só o cheque. Tá bom? Então, está cá o cheque. Sim. Já está assinado, né? Já, já está tudo. É só assinar isso atrás, né? Não, não. Mas não esquece. Coloca no recibo 80 milhões, tá bem? Tá bem. Então, tá cá. Eu quero esta obra. Esta obra tem que... Calma aí. Não assina. Não assina aqui. Não é preciso assinar aqui. Porque aí pessoas podem entrar. Tá bem? Então, eu quero esta obra dentro do prazo combinado. Tá bom? Sim, sim. Com licença, tem mais... Tem que contratar uma secretária ou um secretário muito urgente que é pra me arrumar essas coisas. Tá uma bagunça aí. Sem ar-condicionado. Tá bom, sim. Sim, sim. Sim, pode falar. Ok. Então, temos que fazer isto urgente, né? Um momento, um momento. Sim, sim. Alô? É eu próprio, é o próprio. E como é que está então? Sim? Não? Calma aí. Um momento, sim. Olha, desculpa, mas eu vou ter que te interromper porque eu tenho algo agora a resolver. Tá bem? Sim, sim. Então, depois a gente se fala que é pra ficarmos acertados bem com isso. Tá bem? Olha, vê, vê, desculpe só. Envia pra rádio, pra rádio nacional, rádio da nossa capital, pra anunciar de que eu preciso urgente um secretário ou uma secretária pro meu gabinete. Tá bem? Com a formação adequada. Tá bom? Tá bem. A primeira agenda, o que é que eu tenho pra hoje? Poxa, pá. O que é que esse país tem pra dar pra estudantes e alunos como eu, é, pá? Pô, uma estuda, tem diploma, já seis meses que eu estou atrás de emprego, ninguém emprega um gajo, pá. Poxa. Poxa. Bom, essa notícia que eu ouvi na rádio agora desse emprego, vou passar de lá agora que eu entregui esse negócio. Sim, sim. Licença. Sim. Pode sentar. Muito boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tá tudo bem. Pode sentar, sim. Olha, eu fiquei... Também conheci muito o concurso passado na rádio sobre... Queria um secretário ou uma secretária. Então, eu trouxe o meu currículo pra pessoa. Sim, sim. Precisamente. Teu meu nome é mesmo Bode? Não, por acaso eu vou. Você é Bode, né? Currículo, por acaso, tá mesmo apetiteado, é? Ah, sabe falar francês. Sabes falar mesmo francês? Sim, sei falar francês. Precisamente. Das francês aonde? Mesmo aqui em São Tomé. São Tomé, é que tu fizeste todos esses cursos? Todos os cursos fez aqui em São Tomé. Sim, sim. Por acaso a carta tá mesmo bem escrita. Bem, é o seguinte. Eu tô mesmo a necessidade de um secretário. Tu podes considerar tu já um homem empregado, tá bem? Sério? Já... Sempre. Quando que eu começo? Olha, vais começar mesmo daí a pouco. É o seguinte. Eu preciso de acertar algumas coisas aí. Dá-me só 30 minutos. Fazes uma volta aí por qualquer lugar. Que eu revê bem esta papelada, tá vendo? Sim, sim. E depois vens, tá bem? Só 30 minutos. 30 minutos, né? Sim, sim. Então, muito obrigado. Mas podes começar já a considerar-te um homem empregado, tá bem? Muito bem, muito bem. Muito obrigado, muito obrigado. Não dá negreio de 30 minutos e eu posso aposar? Sim, sim, sim. Tá. Obrigado. Então eu volto daqui a nada. Sim, sim. O que é que é isso? Tu invades assim o meu escritório? Desculpa, ô Flasquinha. Tô com muito problema. Qual que problema? Tô com muito problema, pá. O dinheiro que eu tinha, fiz compra, acabou. Só me restaram alguns sacos de cimento, pá. Que eu acho que não vai me acabar a obra. Não vai acabar a obra. Ah, Pepelinho. Se for assim já, nunca mais eu acerto o negócio consigo, pá. É o seguinte. É o seguinte. Ah... 20 milhões é para tu procurar as regras. Resolver a coisa como ele deve ser. Quanto é... Quanto é que tu medes a... Realizmente? Qual é a precisa? Normalmente... A minha mãe é de três por um, pá. Três por um? Três por um nesse tempo pra quê, pá? Vai lá. Seis por um, pá. Seis por um, pá. Seis por um. E a parede risca. A parede risca a gente emenda mais tarde. Assim como é que tu vais ganhar dinheiro? Faz coisa. Faz só. Seis por um. O que é muito interessante é que... O dia de cortar a fita, a obra tem que estar feita. Mas lá tem o fiscal, pá. Tanto de olho sem como é assim, pá. Não... Pepelinho. Assim as obras, pá. Tu preocupas demais. Tu preocupas demais. Ouve. Fiscal está pago. Para lá está a te ver. Com um olho... Ele vai te ver com um olho fechado... E não vai estar aberto. Este que está aberto é viló. Quer dizer que ele não vai ver bem com esse olho que está aberto. Percebes? O fiscal não está lá para te preocupar em nada. Tu não preocupas com o fiscal. Faz só o teu trabalho. O fiscal está lá mesmo. Para isso. Para desfalsar. Ele já está pago. Então agora no betão eu posso aumentar mais a ria e mais sementes. Mais a ria e mais sementes. Olha se a ria acabar. Vai em barro. Mistura com barro. Interessante é que a obra seja ela acabada. Então bepelinho vê se desfazes logo com isso. Está bem? Olha vê se não me incomodas mais. Está bem? Está bem. Bom. Já não há verba para isso. Aquele dinheiro eu já comprei um jipe. Já não existe dinheiro mais. Já. Bepelinho também? Bom dia. Bom dia. Dá licença. Sim. Pode entrar. É que posso te ajudar? Muito bom dia senhor. Bom dia. Está tudo bem? Eu ouvi que aqui neste ministério está a precisar de uma secretária então eu trouxe o meu documento. Mostra-te. Mostra-te. Vem? Sim. Olha o teu currículo em relação a quem inscreveu contigo não está aqui na expectativa. Portanto tu não há nenhuma possibilidade de tu trabalhares. E depois erros, não sabe falar bem português. Olha quando se tem que fazer um pedido, escrever alguma carta ou qualquer coisa é bom fazê-lo com algum dicionário ao lado. Está bem? Para evitar erros. Está bem. Escreve com muito erro. Como é que eu vou ter uma secretária a escrever com tanto erro assim? Mas não tem como dar nenhum jeito. Não. Não tem. Desculpa. Ah é Pepelinho credo. Que Pepelinho chato é? Sim. Olha eu já te disse. Tu parece que alguém não percebe. Sim. Alô. Pode dizer? Sim. Estou de ouvir. Estou de ouvir. Estou de ouvir. Não. Por quê? Olha. Fica isso aí. É. Com café na dominifá. Com café na dominifá. Com café na dominifá. Com café na dominifá. Boa. Acertados? Do mesmo jeito. Não, 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 não faça coisa de outra forma, tá bem? Ok. Olha, eu ia dizer que o teu currículo não está aquém da expectativa, portanto eu não posso te... Não pode acabar. Recusar o emprego. Tá, tu tens um currículo mesmo. Vejada. Olha o seguinte. Então o senhor está querendo dizer que o emprego já é meu? Sim. Estás a trabalhar. Podes considerar já uma moça... Olha, aliás, já iniciaste. Olha, vem pra cá. Sim. Olha, não tem... Podes assentar, sentas aí. Não, mas eu posso pegar outra cadeira. Não, não, sentas aí pra aprender. É tudo profissional, ok? Não se preocupes com nada. Então não podes assentar na minha perna. Posso, posso. Tens aí. Tens um currículo invejável? Olha, é o seguinte. Aqui é tudo para os times que fazer assim. Ok? Estás a ver como é que é? A impressão é por aí. É tudo muito fácil. Muito fácil, ok? Sim. Então depois com o tempo, vais aprendendo. E depois, hoje não vais para casa cedo. Vamos ficar aí mesmo até 21, 22 horas. Fora o normal de expediente, a gente ensina com mais calma. Tu aprendes melhor, está bem? Está bem, está bem. Então está bem. Podes ficar por aí trabalhando, está bem? Está bem. Então eu posso começar. Sim, Sargento, estás a trabalhar? Está bem, está bem. É importante, Sargento. Olha, é o seguinte. Está aí o seu currículo. Muito bem. Eu posso começar onde? Tu não vais poder trabalhar. Está bem? Não poder trabalhar como? Sim. O senhor disse que eu tinha emprego padrão de garantido. Eu já contratei uma secretária. Mas por que que o senhor não foi demitido? Você não vê que o senhor disse que não dá para você trabalhar? Você não vê que o senhor disse que não dá para você trabalhar? Mas eu não estou a falar com o senhor. Ah, meu senhor, por favor. Aqui é um gabinete de muito respeito, está bem? Mais respeito. É o seguinte. O senhor acha que isso é respeito? Eu te disse, tu podes considerar um homem empregado. Eu não te disse que tu estás empregado. O senhor deu perspectiva, disse que eu estava... É perspectiva. Tu... Tu pensas o quê? É que é um gabinete que... Vê só, é entrar, fazer confissão, discutir, trabalho. Eu disse, tu não podes trabalhar, não trabalhas mesmo. Não tens calcinha, por acaso? Ah, é porque eu não tenho calcinha? Para descer, é por isso que o senhor deu o seu emprego? Tem razão, ela tem que se aparecer para o senhor deu o emprego, não é? Ah! Tem razão. É por isso mesmo que pessoas com qualificações não são admitidas. E pessoas que nem têm qualificações é que estão aqui no emprego, é para o senhor também levar para frente. A porta da rua é serventia, casa. O senhor, você está discutindo com o doutor? É, eu vou mesmo, eu saio daqui. A porta da rua. Segue assim, acompanhe-lhe até a rua, até a rua. Eu vou com meus pés. Eu preciso fechar a porta. Eu preciso que vocês vendem a vida, pá. Não dá para trabalhar, não dá para trabalhar. O senhor, o que é que eu posso fazer? Conta às pessoas que eu emprego. Chefe, esse documento aqui não é para bater? Não, não, deixa aí, deixa aí. Então, vamos para casa. Depois a gente encontra mais tarde, está bem? Está bem. E amanhã, que horas é que começa o emprego? Mais tarde falaremos. Está bem, está bem. Mais, por favor, aparece na hora, hein? Está bem, está bem. Tens que aparecer na hora. Que horas que é para atacar às 18h, assim, mais ou menos? Tu não sabes, segundo período, a que horas é que trabalha a função pública em si? Aparece nessa hora, está bem? Está bem. Olha, o secretário ainda não chegou. O que eu vejo? O chefe chega e ela chega no secretário do trabalho, primeiro que o secretário. Que foda do espérito. Essa moça terá um ar de atraso. Aqui no meu setor eu não brinco. Atrasou, atrasou. Eu tenho um ar. Ar de atraso. Olha, Tens um ar de atraso. Mas, chefe, só para eu ter chegado 30 minutos... Tu tens um ar de atraso. Tu tens um ar. Tu tens um ar. Mas, chefe, eu só cheguei 30 minutos depois de atraso. Eu já tenho direito a um, ó, chefe. Não, eu atrasei um bocadinho, porque nós saímos daqui um bocadinho. Tentamos atrasei até almoçar. Eu disse, tu tens um ar. Tu tens um ar. Tu tens um ar. 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 Pode fazer o que quiser. Tu tens um ar. Mas, chefe, não tem como tirar esse ar ou já comer o dia a dia? Eu disse, sai de cima da minha secretária, porque, para mim, o ar não sai. Tu tens um ar. Tu tens um ar. Mas, chefe, ar. Tu tens um ar. Tu tens um ar. Tu tens um ar. Tu tens um ar. Ah. To the piscera. Ah. 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 AAAAHHHHHHHHHHHHH Ixi... É como se o meu palhaço escritor ver assim? Usbamefun Eu credo... És boa... De tirar... ARH Tira-a.